E agora nós chegamos aqui na Estofaria Venturini E hoje pra falar pra vocês das bergers As bergers que são feitas sob medida aqui na Estofaria Venturini A gente escolhe o tamanho que quiser, não é? O tamanho que quiser de braço Como é que funciona o serviço, Joyce? O pessoal tem feito bastante as bergers sob medida O pessoal escolhe bem a cor do couro que quer Ou em tecido também, ou peludo Mas geralmente o pessoal faz mais em couro, né? Aí a gente faz, às vezes, a altura maior Às vezes a parte de dentro, que nem agora Com o cliente que eu não vou pedir Com ela total 70 centímetros de largura Pra dar bem no ambiente que ele quer No quarto e com torno a cada um com 70 centímetros E vocês fazem com a entrega pra 15 dias? Com a entrega pra 15 dias Com o couro ou tecido Que a berger dos seus sonhos vai estar na sua casa Com, assim, ó, a maior competência possível A maior qualidade possível, não é, Joyce? Isso E além, claro, de bergers A Estofaria Venturini faz vários estofados sob medida Restaura móveis e ainda por cima tem a chuária Isso aí Não é? Vem buscar a sua banqueta, a sua bergera, o seu Chesterfield Aqui na Estofaria Venturini Ainda tem muitos produtos à pronta entrega Então você pode aproveitar Ou então fazer o móvel dos seus sonhos A Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu E nós esperamos vocês Se você não puder vir, Joyce vai até você